Sejam muito senhores e senhores a mais um vídeo de Fire Emblem Heroes E ontem teve... Ontem não, hoje de madrugada? Teve uma live stream que... Meu senhor! Nossa, eu perdi a inspiração Eu fiquei acordado até as 4 da manhã Esperando vir as novidades e tudo E eu fiz já essa Balloon Hero Battle Eu terminei de fazer tudo Minha paciência também não tava muito lá essas coisas As 5 da manhã Eu acordei às 7 Eu voltei a dormir e acordei às 10 de novo Eu estou cansado Mas, enfim Eu basicamente vou aqui fazer a... A Balloon Hero Battle de novo A equipe eu já tinha feito E eu vou estar usando esse time Que são exatamente 2 dancers Essa é a função, 2 dancers E eu só deixei as verdes pra combinar com a Nino A Nino também Ela tá com o set bem simples Ignorem esse Poison Strike Eu deixei aqui pra meio que fazer uma combinação com o Jaffa Mas acabou que eu não precisei Então ainda bem E that's about it Então, sem mais delongas, vamos logo E eu espero me lembrar do que eu fiz Porque eu acho que eu acho que quando eu terminei de fazer isso Era umas 5 Era quase umas 5 da manhã Eu gosto de jogar Vamos jogar Hidam Dragon Seek Pronto? 1, 2... Mas eu esperava de tomar um nap Ok O meu esquema aqui No meu caso That is É... Eu consegui Fazer uma coisa bem simples Que seria Causar dano passivo na Nau e na Tiki Porque como elas são extremamente perigosas Nesse mapa Por conta dos 7 delas Todas as unidades em geral Que são extremamente perigosas Pra tu ser honesto O Dragão Verde É o mais seguro de você atacar Já que a gimmick dele é Ser rápido pra usar o Wind Sweep E você não operar na Player Phase Esse Red Nurend também é uma ótima unidade Pra você iniciar Desde que você se assegure que não vai deixar ele pro Cambo Porque Ele tem o Udao e o Raph É... Idiota demais Ok Então vamos começar Se eu não me engano Da minha estratégia genial Eu irei começar fazendo isso aqui E... Isso na verdade Só vai procurar o... Minha área em efeito da Deadly Dagger O refino a ajuda da Deadly Dagger Acabou que Virou uma coisa mais útil Para o PvE mesmo do jogo Do que o Arena Tipo conteúdo Como Grand Hero Battles E etc Eu sinceramente adoro Esse debuff em área massiva Ok, agora Que uma coisa que eu sei É que esse bicho Esse Flyer Ele vai vir pra cá E isso vai procar O Blue Mage A vir aqui Por causa do Guidance Então Acredito eu O Jafar Ele tem como Tancar isso Só que eu não tenho lá Não quero garantir Exatamente Então Tem esse Flyer Que eu acho que eu nem lembro direito Se isso vai ou não Ok Eu vou deixar a Nino aqui Pra ver se vai ser mesmo O que eu penso Sim Bem como eu imaginava Se bem que o Jafar Poderia ter ficado aqui Porque ele não... Esse Blue Mage Não causa lá muito dano Acho que ele veio com 7 Mais do lado De todos Se isso é uma coisa boa ou não Não sei o que decido Infelizmente Acho que eu tinha que ter deixado ele vivo Pra ir contra o Jafar Mas... Mas vamos relevar, né? Ok Agora a gente afasta Claro 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 Faça o meu melhor Hum Eu quero deixar No canto Ok On the way Sim Eu quero que o Flyer Ou o Sword User venham Infelizmente Os Dragons Resolveram cobrir Orders Eu meio que acho Que isso é meu Meu novo plano E agora Deve descer É Consegui separar Não que isso seja O momento certo Pra isso Ok Dá pra fazer Dá pra fazer Dá pra fazer Acabar com a Tiki Eu posso fazer Isso Acho que dessa vez Vocês estão escutando Meu mouse Tudo alto assim Na gravação O que geralmente Não tem Eu tava pensando Na verdade Só gravar Essa Bound Hero Battle E postar O replay A vontade Passou E morreu Simultânea Ok Agora Só esperar Se a Nau E descer Ela basicamente Não tem como viver É claro Que veio o Flyer Faz o meu melhor Orders No caminho Agora A gente vai fazer o seguinte Minha ideia de ataque aqui Falhou muito feio Então o que eu vou fazer Eu vou limpar Esse Flyer Daqui Eu usei ele pra Pra basicamente Espalhar a praga Como eu gosto de falar E agora a gente Deixa todo mundo No safe range A Naui basicamente Ela tá no alcance Muito triste pra ela Isso é ótimo Tipo Muito bom mesmo Então é uma coisa O meu Jafar é neutro Não tem influência De nenhum IV E mesmo assim Ele faz um ótimo trabalho No PV do jogo Por causa desse dano passivo Alto, idiota Como é que ele consegue fazer isso Ops E... Ok Aqui vamos Eu não fiz exatamente Dessa forma Quando eu fiz Vocês podem ver aqui Que eu pensei um pouco Que eu mudei Porque Originalmente Aquele Mago Azouro Pra ter atacado o Jafar Porque aí Eu poderia Usar ele Pra Pra ser um Catalizador Pra espalhar A praga Mas né Ok Então Essa foi basicamente A minha Bound Hero Battle E Agora gasta zero de stamina Então Dá pra fazer isso Várias, várias, várias vezes Sem preocupar Estamina Acho que vai parar De ser um problema No jogo Por conta disso E falando nisso Também Tipo Tem bastante Mas bastante Conteúdo novo Nossa Tem muita coisa nova E também Esse banner Eu até Investi nesse banner Já É É É um banner Muito bom Gente Eu não vou mentir Não Anyway Então Until next time E Até lá Bye bye Tchau 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 Tchau